Hoje eu vou falar sobre 5 ervas para aumentar o sistema imunológico. Pois é, o erva imunológico em baixa, aí vem aquele monte de doenças, né? Herpes, ipsurise, pneumonia, muitas doenças imune ataca. E você pode aumentar o seu sistema imunológico de uma forma bem simples. Eu tenho aqui ginseng, alcaçuz, moringa folhas, equinácea purpúria. É considerado um dos melhores produtos para aumentar o sistema imunológico e um poderoso antiviral. E a casca da mutamba. Quem é portador de vírus, qualquer tipo de vírus, principalmente o HIV, éps, ipsurise, pessoas de idade, mesmo jovem, que está sempre doente, sempre pegando uma virose, toma esse chá, que ele é poderoso. Como você vai preparar esse chá? Fácil, fácil. Você vai pegar um punhado de dedo, sempre assim, primeiro aqui, um punhado de dedo assim, de ginseng. Existe vários ginseng. O ginseng, o coreano, ele é o melhor. Alcaçuz. Alcaçuz, além de servir para o pulmão, é ótimo também para aumentar o sistema imunológico. Um punhado, assim, de alcaçuz. A moringa, que eu já falei tantas vezes aqui para vocês, que não é a cabaça, que é aquela árvore de origem europeia, que ela tem mais de 90 amimoácidos, mais de 40 vitaminas, mais de 40 antiframatórios naturais. Isso aqui, além de aumentar o sistema imunológico, é ótimo para a visão, para a pele, para a memória, para tudo. Previne inúmeras doenças. É uma erva muito importante. Então, um punhado também de moringa. Equinácea purpúria. Olha, ela assim, ela tem umas florzinhas juntas, ó, a equinácea. Isso aqui é maravilhoso, é o antiviral dos melhores. Então, um punhado de equinácea purpúria. E a mutamba, a casca da mutamba, eu vou pegar assim também, você pode quebrar ela, um punhadinho de mutamba. Vou colocar tudo isso aqui, ó, apertar bem aqui. Vou vir com um litro de água fervente mesmo, tem que estar bem quente. Vou deixar aqui durante 20 minutos. Depois de 20 minutos, se você quiser adoçar com mel, ou até com uma folhinha de estévia, se você quiser melhorar o sabor desse chá, se você quiser colocar uma casca de abacaxi na água, um morango, qualquer fruta, maçã, a fruta que você quiser. Ela não altera o efeito das ervas, até o contrário. A maçã também aumenta o sistema imunológico. Então, se você colocar a maçã aqui, você vai potencializar o seu chá. Então, está aqui, ó, está mudando a cor já, ó. Lógico que a gente não tem todo aquele tempo. Depois de 20 minutos, você vai tomar uma xícara de chá 5 vezes por dia. Você quer falar com a gente? Tem alguma dúvida? Quer qualquer informação sobre qualquer tratamento natural? Uma dica só. Não compra ervas de rua que não tenha procedência, que não tenha farmacêutico responsável. erva sem procedência, não usa, a não ser aquela erva fresca do fundo do seu quintal, do seu sítio. Mas quando você vai comprar qualquer erva desidratada, vê lá, tem farmacêutico responsável? Aí você pode comprar com toda segurança. Não compra gato por lebre. Não é porque é o mais barato. Não. A sua saúde merece o melhor. Gente, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu tenho visto um monte de vídeo aí, as pessoas ensinando a cura da diabetes, a cura disso, a cura... Tem cura para tudo. Cuidado com essas falsas promessas. Cura. Ela existe? Sim. Mas a cura vem através de um processo de um tratamento bem feito. Ninguém pode sair vendendo curas por aí. As ervas, a natureza, provém de Deus. Ela pode fazer muito por você. Mas cuidado com as falsas promessas. Você quer entrar em contato com a gente? Qualquer informação? Liga para a gente. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Se preferir, pode mandar uma mensagem. Para 011-99162-9753. 011-99162-9753. Se já entrou no meu canal no YouTube, ainda não? Entra lá. Se inscreva. Canal André Rezende. Olha, lá tem um monte de vídeos interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar. Indica para os amigos. E bom chá. Olha, esse chá, você pode tomar ele, fazer um tratamento aí durante uns 5 meses, tá? Se quiser. Mas logo em seguida que você começa a tomar, você já começa a ver um efeito. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos. Um abraço a todos.